Ei people, tudo bem com vocês? Surpresa. É, não, não é que eu tô dando uma surpresa pra vocês não. Ah, ninguém sabe quando é que vai sair vídeo, surpresa. Não, não é isso não. Surpresa dentro de competição ou dentro de uma luta. Independente de ser karatê esportivo, karatê marcial, briga de rua. Confronto. É um confronto. Com seu adversário, eu diria até que algumas competições de Qatar, o elemento de surpresa, ele é uma vantagem que, rapaz, quem tem, hum, não diga nada. Como esse vídeo é de comitê, normalmente quando a pessoa toma um golpe desse com o elemento de surpresa, e não toma um nocaute, né, porque pode ter um nocaute, sai do ginásio, volta pro hotel, se troca, dorme, pega o voo no outro dia, vem o voo todo de um pensando, chega aí em casa, fala com a família, fala com a esposa, com a namorada, etc. Dá um passeio e ainda tá pensando, o que já foi que fizeram comigo? Quando é no treino em seguida, a pessoa ainda tá pensando, ai caramba, foi isso que fizeram comigo? Hum, então, veja quando você tem um elemento de surpresa, independente do que for, é uma vantagem. Eu tinha conversado isso com vocês em um grupo do WhatsApp, aí pediram, mandaram, na verdade, já que você tá falando de surpresa aí, se liga nesse vídeo, eu até me surpreendi. Mas antes da gente ir pro vídeo, se você é novo por aqui, Oi, eu sou o Estênio Ameida, faixa pelo Karatê, apertando esse canal maravilhoso que você está, o canal Tata Folk Time, coloco mais, cresce dentro do YouTube, e por esse mundo afora aí. Se gostar do conteúdo desse vídeo, considere se inscrever no canal. Já foi inscrito, você já sabe tudo o que tem que fazer, você tá aqui com a gente todo santo, um vídeo, cara. É, mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. O que eu achei mais legal, foi porque é o nosso primeiro vídeo aqui, da KWF. World Cup, foi no Japão em 2019, Inglaterra contra Algéria, ué, começou na... Ei, pancadaria, viu? Essa categoria não parece ser aquela de... gente leve não, tá ligado? Então, não foi nada, né? Achei que tinha sido jogar, hein? Preparou? Mano do céu, pelo amor de Deus. Que leado, o Kaba não sabe nem o que foi que pegou nele. Como a luva é branca, eu diria que foi um pombo sem asa. Mano do céu. Olha, o Kaba não tá mais... O Kaba não tá mais nessas coisas não, viu? Rapaz. Aí foi médico, 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 o médico se agachou junto com o atleta lá e veio o outro pra organização. Tem jeito não, filho. Tem jeito não. Foi, mole. Acabou. Eu vou impor, papai. Vocês como sempre surpreendendo a gente, é? Surpreendendo, né? Surpresa. Isso aí. Nosso primeiro vídeo de luta da KWF, me dizia o top, né? É, estende, mas o vídeo foi tão pequenininho, cara. Não teve nada. Fazer o quê? Se o campeão teve o elemento surpresa, cara? E já era, foi rapidinho. Estourou o paypal. Ou, deu. Show de bola. Se você gostou desse vídeo como eu, já deixa aquele like, se inscreve no canal, se for inscrito, comenta aí embaixo a opinião de vocês. Se você gostou, já não gostei. Acho que nunca imaginei que eu ia ver um huraquim com giratório. Aí, vai, cai pra dentro. Karate é um mundo gigante, vasto e top demais, pessoal. Tem tanto... Quando você pensa que sabe muita coisa, aí que você vê que você não sabe nada a ver, velho. Compartilha esse vídeo pra alguém que gosta desse tipo de conteúdo e eu vou ficando por aqui. Se o problema não diriga, respeite o pai humano, e se você fizer um gorte marcial, respeite o seu sensei. A gente vê no próximo vídeo. Fui. Mano, o cara não sabe nem o que pegou nele. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí